Item 6, processo 48.500, 286, 2015 e 11. Requerimento administrativo interposto pela usina hidrelétrica Gage Aralcar, com vistas à incorporação dos custos fixos para o despacho da UTE Aralcar, a partir de 1º de fevereiro de 2016. Diretor-relator, Dr. Reive Barros, informa o que há pedido de sustentação oral. Bom, desde o ano de 2014, a UEGA vem solicitando a inserção dos custos fixos nos custos variáveis, denominado custo variável unitário, para cobrir os custos de operação da UTE. A SRG autorizou a incorporação dos custos fixos no CVU nos anos 2014 e 2015, por meio dos seguintes atos. E aí, eu relaciono na tabela 1 os diversos atos que foram emitidos pela SRG. Em 17 de agosto de 2015, a SRG recebeu representantes da UEGA em audiência e informou sobre os procedimentos entendidos por esta superintendência para aprovação do CVU da UTE Aralcaria, a partir de fevereiro de 2016. Em 18 de setembro de 2015, a SRG formalizou os procedimentos, informados por meio do ofício nº 202, e por meio das cartas C-180 de 2015, traço DT, de 30 de setembro de 2015, e C-186, de 13 de outubro de 2015, a UEGA solicitou a SRG que, para o período de 2016, caso a superintendência mantenha seu entendimento formalizado no ofício nº 202, encaminho o pleito à diretoria para análise, e por meio da nota técnica nº 128, de 13 de novembro de 2015, a SRG assim o fez, em que o ameou o processo para a delegação da diretoria. Em 23 de novembro de 2015, na sessão do sorteio público ordinário nº 046, fui sorteado o relator do processo, é o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo doutor Alexandre Schubert Curvelo, representante da UEGA. Bom dia, senhores diretores. O tema que nos traz aqui, a UEGA não tem, em primeiro lugar, gostaria de deixar bem claro que nós não nos contrapomos ao entendimento da SRG, ao contrário, o que nós vemos aqui é justamente trazer um pleito que guarda alguma singularidade para que o processo possa ser encaminhado posteriormente ao Ministério. Bom, o empreendimento da UTR Alcari, ele foi concebido na modalidade Merchan, passou por alguns espaços que seguiram a necessidade identificada pelo Ministério, e sobretudo a partir do entendimento do ANS. Bom, para que a gente possa identificar qual é a importância do empreendimento, a gente tem ali um gráfico mostrando o tempo médio de despacho nos últimos anos, a gente tem uma disponibilidade bastante alta, uma média de despacho de oito meses a ano. Conforme o relator destacou antes, a gente tem também os espaços da SRG. E o tema, ele surge a partir do momento em que o ANS manifesta a intenção de contar com o empreendimento a partir de 2016. A SRG manifestou o entendimento, tanto em reuniões presenciais, quanto por meio de nota técnica, de que haveria de identificar uma singularidade, uma excepcionalidade, por conta da competência do Ministério, por se tratar de uma política setorial, e não perpetuar esse despacho aqui no âmbito da agência, justamente por escapar da matéria regulatória propriamente dita. Nós fizemos diversas manifestações demonstrando não só a importância do empreendimento, mas a impossibilidade de permanecer disponível sem alcançar, sem ter essa parcela dos custos fixos incorporados na parcela variável. A nota técnica, conforme referido pelo relator, é de que a competência não é da SRG, e sim, por se tratar de uma política setorial, nós teríamos que encaminhar esse pleito ao Ministério. Nós, de outro lado, entendemos na mesma linha, mas, ressalvando que, no nosso entendimento, a agência deveria encaminhar o pleito, o processo, para o Ministério, tendo em vista que, se, por um lado, a competência para definir o próximo período de despacho realmente é do Ministério, por outro, a agência, nos últimos anos, por entender a relevância do empreendimento, talvez também tivesse que participar desse processo, pelo menos encaminhando o pleito ao Ministério. Bom, as premissas que nós estabelecemos até então, para a SRG, elas não foram alteradas, a UEGA simplesmente fez todos os trâmites necessários para o próximo período, para um próximo período de despacho, existe o contrato, já em vias de celebração com a Petrobras, os custos também já estão todos eles estimados, dentro da mesma modalidade que foi até então aprovada pela SRG. Então, nenhuma das premissas básicas que foram objeto anteriormente do despacho da SRG foram, se deixou de observar, bem pelo contrário, durante todo esse período, o agente manteve as condições requeridas. Então, tendo participado, tentado participar do A-1, não foi possível lograr êxito nessa participação, por questões que a SRG também conhece. O agente tem atendido satisfatoriamente o ANS, tanto que as manifestações foram nesse sentido. A transparência também para aprovação do CVU, nas reiteradas oportunidades, ela é uma nota característica do agente. O contrato, como eu disse anteriormente, ele está em vias de ser assinado, e a necessidade desse despacho já foi reconhecida pela ANS em mais de uma oportunidade. Em função disso, tendo em vista a competência de política setorial do Ministério, que deverá ser exercida posteriormente por meio do Conselho, nós requeremos, então, que seja enviado o processo para o Ministério e posterior à aprovação do CVU pelo CMSN. É o pleito do agente. E procuradoria? A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Para a realização da análise, apresenta-se a seguir a tabela 2, constante da nota técnica 08-2015 da SRG, de 28 de janeiro de 2015, que serviu de suporte para a publicação do último valor do CVU autorizado, constante do despacho 210. Nessa tabela, é possível comparar o CVU autorizado por meio do despacho 233-2014, coluna do CVU anterior, com o solicitado e aprovado por meio do despacho 210-2015. Então, na tabela 2, nós temos os principais insumos, os componentes aqui do custo do CVU, preço do gás, eficiência, custo combustível, custo capital OIM, depreciação, remuneração, março de distribuição de gás natural, piso com fins. O CVU anterior, que corresponde a 695.81, houve uma solicitação do CVU da ordem 855.06, a S&G aprovou inicialmente, no período de fevereiro de 2015, a maio de 2015, o valor correspondente a 765.86, e no período de junho de 2015 a janeiro de 2016, o CVU passa de 765.86, o aprovado para 595.11. basicamente, a redução se dá no custo capital OIM, depreciação e remuneração. Tudo isso porque, nos CVUs anteriores, foi remunerado o capital investido, no período relativamente curto, de aproximadamente 10 meses, e já no período de junho de 2015, esses valores não foram considerados. observa-se que, para tanto da composição de custos apresentado pela UEGA, quando a aprovação pela S&G resulta em um elevado valor de CVU, considerando que se trata de uma usina a gás natural e de alta eficiência em ciclo combinado. Seu custo de operação chega até mesmo a se aproximar de custo energético de óleo diesel. Em verdade, apesar da UTE Araucária, possui um dos melhores rendimentos dentre as UTEs do Parque Brasileiro, possui o maior CVU dentre as unidades UTEs que utilizam gás natural. Normalmente, o CVU de uma UTE é composto apenas do custo combustível, operação e manutenção variável, perdas e impostos barra taxas e encargos. Ocorre que, pelo fato da UTE Araucária não possui contratos bilaterais de longo e médio prazo, que normalmente são utilizados para recuperar os custos fixos da usina, tem solicitado a S&G, nos dois últimos anos, no caso aí, 2014 e 2015, a incorporação dos custos fixos no CVU. Nesse caso, o CVU inclui também o custo de capital, depreciação e a remuneração de capital. Neste CVU, fixado por um ano, o prazo do contrato de gás natural que a UEGA possui com a Petrobras, a UEGA recupera os custos de OIM, depreciação e remuneração de capital, nos quatro primeiros meses de operação no período de fevereiro a mais de 2015, o que resultou no CVU aprovado de R$ 7,65,86, conforme eu havia falado anteriormente. Nos oito meses seguintes, de junho de 2015 a 2016, restam apenas os custos com combustíveis, P&D, piscofins com o CVU de R$ 5,95,11, reais por megote hora. Como o registro da UEGA possui pedida administrativa para rever o CVU e recontabilizar o mês de junho de 2015, na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, na CCE, solicitando a homologação do CVU de R$ 7,65,86 por megote hora para este mês, ao invés do CVU de R$ 5,95,11, que foi autorizado, E aí, conceitualmente, o CVU deve refletir o custo variável da usina, ou seja, quanto o custo da usina varia em relação à produção de energia elétrica. Se o custo não sofre variação com a produção de energia elétrica, ele é considerado custo fixo. Nos dois últimos anos, por solicitação da UEGA, a RACARIA, a SESG autorizou a incorporação do custo fixo da usina no custo variável, tendo como base a projeção de geração de energia elétrica da usina. Ressalta-se, no entanto, que o procedimento adotado por a SESG constitui uma solução conjuntural visando assegurar a oferta de energia da usina ao sistema interligado nacional num período de hidrologia adversa, de modo a não provocar o desequilíbrio financeiro ao gerador que não dispõe de contratos de fornecimento a longo prazo. Entendemos que esse arranjo não deve ser utilizado em caráter permanente, de forma estrutural, custos fixos devem ser recuperados mediante contratação bilateral no ambiente livre ou regulado. A ausência de contratos bilaterais, especialmente aqueles de longo prazo, faz com que geradores termoelétricos coloquem em risco a recuperação de seus custos fixos, os quais passam a depender do despacho do operador nacional do sistema elétrico e os sujeita, portanto, aos riscos de mercado de curto prazo. Ocorre que os atuais níveis de custo da UTR Araucária não permitem sua recuperação no mercado de curto prazo, pois somente a parte referente ao custo variável da usina já é maior que o PLD máximo. Dessa forma, sempre quando despachada, uma parte do custo da usina é recuperada via encargo e não mercado. Por isso, a UTR Araucária deve provar a promover as tratativas necessárias, visando a recuperação dos custos fixos por meio de contratos bilaterais no ambiente livre ou regulado. Caso não seja possível, a autorização do valor do CVU e de eventual ressarcimento de custos fixos da usina deve ser precedida da publicação de atos administrativos específicos pelo Ministério de Minas e Energia, indicando a imprecibilidade do acionamento da usina em determinado período. Exaltamos, com a transcedência necessária, a UEGA a procurar soluções estruturais para a contratação de energia da UTR Araucária ou ainda o reconhecimento da importância sistêmica dessa central geradora pelo Ministério de Minas e Energia e sem o que não será possível aprovar o CVU da usina a partir de fevereiro de 2016 com a inclusão de custos fixos. Em resumo, a SESG explicou à UEGA a motivação conceitual de não se considerar custos fixos em custos variáveis que este arranjo não deve ser utilizado em caráter permanente e que os atuais níveis de CVU da UTR Araucária não permitem sua recuperação total via mercado sendo uma parcela considerável recuperada via encargo pago pelos consumidores. Existe a possibilidade da recuperação de custos fixos via contratos. Para ficar somente no ambiente regulado, a portaria do Ministério de Minas e Energia a de número 428 de 11 de setembro de 2015 que fixa a data de 11 de dezembro de 2015 para a ANEL promover leilão de compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existente no caso denominado leilão A-1 fixa três produtos para a fonte termoelétrica em contrato por disponibilidade todos os produtos possuem início de suprimento em 1º de janeiro de 2016 e termina em 1º de dezembro de 2016 para um produto 1 e 31 de dezembro de 2018 para o produto 2 e 31 de dezembro de 2020 para o produto 3 No contrato por disponibilidade o agente pode fixar o lance para a receita fixa que conforme descrito na portaria do Ministério deverá remunerar os investimentos não amortizados a operação manutenção dos empreendimentos de geração e o combustível necessário para a geração inflexível excluindo-se os custos variáveis decorrentes do espaço da termoelétrica acima da inflexibilidade declarada Caso a OEGA opte por não vender neste leilão entende a SRG que o mais pertinente é o Ministério reconhecer a imprensibilidade da operação da UTEA na Aquária em portaria específica assim como fez para a UTEA na portaria nº 28 de 10 de fevereiro de 2015 e neste caso o Ministério deve autorizar a ANEL a ressarcir os custos fixos da UTEA na Aquária assim como ocorreu com a UTEA na UEGA A UEGA deseja que a aprovação do CVO ocorra na ANEL nos modos da aprovação dos dois últimos anos com a inserção de custos fixos variáveis conforme a manifestação da carta C-180 de 2015 cujos trechos de interesse são reproduzidos a seguir A carta ONS-034-300 de 2015 de 21 de setembro de 2015 a que se refere à UEGA cita que a UTEA Araucária é um recurso energético relevante que somente após a exploração plena dos recursos previstos na OHS Santo Antônio e Giral e principalmente Belo Monte poderia se vislumbrar a possibilidade de uma menor exploração dos recursos da UTEA Araucária e que a ONS considera de fundamental importância a disponibilidade plena da usina durante o ano 2016 A manifestação do INS é importante Ele é o responsável pelo planejamento e a programação da operação e o despacho centralizado da geração com vista à otimização dos sistemas eletroenergéticos interligados conforme definição constante na lei nº 9.648 Entretanto a manifestação do INS não é suficiente para a autorização do CVU tal como desejado pela UEGA pela NEL Isso porque foge as competências da ANEL decidir se a termoelétrica deve ou não ficar acionada não é responsabilidade do caso do órgão regulador O regime jurídico do setor elétrico possui o poder executivo um comitê para tratar deste tema trata-se do CMSE criado pelo artigo 14 da lei 10.848 com a função precípua de acompanhar e avaliar permanentemente a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético de todo o território nacional do qual participam a ANEL e o INS Portanto eu coloco aí o que compete ao CMSE em relação a esse tema Casos semelhantes ao do T.E. Araucária já foram tratados pelo CMSE como por exemplo citas a decisão constante da ata da 152ª reunião do CMSE realizada em 4 de fevereiro de 2015 que com base na nota técnica 15 de 2015 emitida pelo INS sobre a importância da disponibilidade da UTE Urogaiana no ano de 2015 decidiu pelo acionamento desta UTE por um período de 60 dias ato contínuo foi publicado pelo Ministério a portaria número 28 de 10 de fevereiro de 2015 reconhecendo a necessidade de geração de energia elétrica de forma excepcional e temporária da UTE Urogaiana e dando diretrizes para a ANEL reconhecer os custos de operação na carta 6 de 26 de 2015 a UEGA completou o conteúdo da carta 180 destacando novos pontos de acionamento da UTE para melhor análise desses pontos e aí nós também reproduzimos a segunda carta pode-se dividir a argumentação da UEGA em 3 partes a primeira referente da arguição de que se trata de UTE Mercham a segunda referente a apresentação de custos e benefícios ao estado de sua operação e a terceira referente da manifestação do INS a seguir analista a primeira e a segunda parte a manifestação do INS já foi avaliada nesta nota técnica a modalidade Mercham pressupõe conceitualmente que toda a energia elétrica produzida pelo UTE deve ser liquidada no mercado de curto prazo ao preço que estiver este mercado no momento de geração da usina caso haja por restrições elétricas ou por decisão do CMSE geração da UTE fora da ordem de mérito e de custo econômico além de receber o valor do mercado de curto prazo para sua produção ou do PLD a usina recebe também a diferença de seu CVU e o PLD por meio de encargos de serviços do sistema a UTE Mercham não comercializa contrato de energia elétrica e nos casos daqueles que não possuem contrato de suprimento de longo prazo de combustível como é o caso da UTE Araquária não garante suprimento firme de energia elétrica a longo prazo a UEGA afirma com razão que os custos fixos variáveis de remuneração de capital devem ser recuperados no mercado de curto prazo também assiste razão a UEGA que a comercialização de energia elétrica deve ser realizada por conta e risco da empresa e nesses dois pontos está ao cerne da questão a ser enfrentado o CVU da UTE possui um valor elevado maior que o preço que o mercado de curto prazo pode atingir pelo DMAX e desta forma nunca o mercado de curto prazo será suficiente para recuperar os seus custos haverá sempre a necessidade de parte dos custos da UTE serem recuperados por meio de encargo pago pelos consumidores de energia elétrica caso os custos da UTE fossem em tais níveis que pudessem ser recuperados via mercado de curto prazo não haveria necessidade de ANEL aprovar o CVU e assim toda a discussão sobre custos fixos e variáveis seria irrelevante ao regulador caberia não somente definir o CVU para o despacho por razões elétricas e para o ONS considerar seus modelos de planejamento e programação da operação do sistema interligado nacional se há necessidade se há necessidade de ONS utilizar recursos energéticos fora da ordem de mérito de custo econômico exceto nos casos de instrução elétrica a decisão cabe ao SMSE e não a ANEL e neste caso haverá necessidade de uso de encargo para o pagamento dos custos operacionais da UTE Araucária Importa observar que o risco da UTE torna a ficar apenas no mercado de curto prazo caso para o ano de 2016 a situação hidrológica do sistema interligado nacional seja alta o suficiente para que o ONS não utilize recursos termoelétricos mais elevados no caso a UEGA ficará sem receita alguma pois toda a sua receita vem do CVU que por sua vez só existe quando a UTE está acionada por mais que o ONS tenha se manifestado que é esperado o uso da UTE em 2016 sabe-se que o período úmido do sistema interligado nacional contém razoável nível de incerteza e é caracterizado por um elevado desvio padrão das vazões esperadas portanto não é nula a hipótese da UTE Araucária não ser acionada e ficar sem receita no decorrer do ano de 2016 caso não realize RED através de contratos bilaterais referente à apresentação dos custos incorridos é fato que a UEGA sempre prestou e apresentou todas as informações que a RCEG requeriu no processo isso facilitou a avaliação e a comprovação dos custos tanto que em 2014 a UEGA teve o CVU revisitado por conta das análises de custos entretanto a análise de custos sozinha não garante a eficiência e a economicidade do processo o que somente é assegurado quando da participação em processo de contratação competitivo nos moldes dos leilões realizados no ambiente de contratação regulada o reconhecimento integral dos custos incorrido tal como vem sendo praticado pelo EGA nos dois últimos anos não traz eficiência ao processo uma vez que retira do agente a motivação econômica para buscar custos menores para sua operação ressaltam-se que mudança na legislação estadual e também contribuíram para o aumento da CVU da usina a lei estadual nº 18371 publicada na ordem oficial 9355 em dezembro de 2014 alterou de 12 para 18% a alíquota de ICMS incidentes sobre o fornecimento de gás natural o decreto estadual 10212 18 de fevereiro de 2014 instituiu a cobrança de margem fixa contra o EGA sobre distribuição de gás natural ocasionando um acréscimo de 21.23 reais por megote de hora do CVU da UTA para 2015 exclusivo tributo de contribuição segundo informações da UEGA constante da carta C 075 de março de 2015 o decreto estadual 10202 de 2014 fixou que a UEGA deve pagar a companhia paranaense de gás a compagás distribuidora de gás natural a tarifa de 0,0783 reais por metro público de gás natural o decreto número 5.174 revogado pelo decreto estadual 10202 previa 0,111 0,114 reais por metro cúbico portanto observa sair uma acréscimo de quase 6 vezes o valor anteriormente praticado na matribuição a compagagem referida a junho de 2001 com atualização pelo GPM a título de comparação o valor revogado atualizado pelo GPM além da data de publicação do novo decreto de 0,323 metros cúbicos portanto o decreto número 10 aumentou em mais de 100% o valor da tarifa de gás natural vigente além disso o decreto número 10.202 inovou a instituir que nos períodos de não operação a UEGA deve pagar a compagagem o valor correspondente a não utilização do gás a título de tercopê correspondente a 80% de 0,050 m³ ou seja todos esses aspectos aqui tem influenciado consideravelmente para que o preço do gás final seja um preço mais elevado a Coppel possui 80% da UEGA a compagagem tem como acionista a Coppel e a Gás Preto 24,5% que pertence a Petrobras e a Mitsui Gás e Energia do Brasil 24% por sua vez o estado do Paraná possui mais de 30% da Coppel igualmente verifica que nesse caso o potencial de conflito entre o estado do Paraná frente a participação que possui a UEGA e a Coppel na medida em que o benefício é oferido pelo estado do Paraná com aumento da receita tributária incidência sobre a operação tem como contrapartida a redução da competitividade da Orocar no mercado em razão do aumento do custo de energia então fica muito claro aqui que desde que haja espaço para que se cobrar mais do consumidor todos saem ganhando o governo do estado a Coppel Gás a Mitsui a Petrobras e a própria UTE da UEGA desde que haja espaço para que seja cobrada mais do consumidor no caso em exame a adoção de sistemática de ressarcimento integral dos custos é efetivamente incorrido sem o crivo da competição licitatória tende a intensificar a simetria entre os custos decorrente do aumento do gravamento tributário suportado por toda a carga do sistema delegado nacional e o benefício da exação fiscal concentrada em um único estado da federação assim essa sistemática somente deve ser implementada em situações em que é impossível a adoção de outro tipo de regulação dessa forma em que pede os argumentos apresentados pela UEGA entendemos que o rito a ser seguido para eventual consideração de custos fixos do CVU da usina o caso da UEGA decida por não comercializar os contratos no leilão a menos um que será realizado em 11 de dezembro de 2015 ou ainda no mercado livre que é composto pelas seguintes etapas análise prévia do CMSE expedição de portaria pela OME e implementação pela ANEL haja vista que se trata de definição atinente a política energética e não regulatória da análise efetuada conclua-se que por não ser possível acatar a solicitação da UEGA para consideração dos custos fixos dentro dos custos variáveis entende a SRG que o rito a ser seguido caso a UEGA não comercialize contratos no leilão a menos um ou no mercado livre é após ouvido o CMSE a publicação de portaria específica do MME dando diretrizes para o reconhecimento dos custos de operação por se tratar de definição própria da política energética e não da ação regulatória então como nós observamos é uma usina que tem um custo elevadíssimo principalmente decorrente dos combustíveis o fato de não ter contrato de médio e longo prazo isso não remunera o investimento portanto é uma situação inusitada ela evidentemente na estrutura empresarial atual ela não é competitiva tanto que não conseguiu participar dos leilões a situação financeira é crítica uma vez que esses custos não podem ser absorvidos pelo consumidor nós estamos hoje vivendo a situação conjuntural que é uma restrição hidrológica consequentemente fácil que a ovina volta a operar mas essa é uma situação conjuntural que isso não pode perdurar então ficou muito claro aqui as limitações da ANEL do ponto de vista regulatório de definir um CVU com essas características e a nossa decisão é a decisão não acatar e ao mesmo tempo eu entendo ser plausível acatar a sugestão da proposta que foi feita pelo agente no sentido de que a gente encaminhe para o ministério então eu vou complementar aqui o dispositivo se os diretores concordarem além de não concordar que negar o provimento mas aí tem um dispositivo que a gente encaminharia o processo para que submeter na análise do ministério do CMSE e aí caso tendo em vista a manifestação do ONS da imprescindível necessidade de utilizar a sua usina em 2016 portanto o CMSE ouvido o ONS e após decisão do ministério mediante uma portaria isso aí seria realmente voltaria essa orientação para que a ANEL pudesse definir conforme foi feito na usina da Urovelha portanto esse é o voto de verdade você não proferiu ainda o seu voto do exposto do que consta no processo 048.500 00286 2015 11 voto para conhecer o pedido de usina elétrica gás araucária da incorporação dos custos fixos para o despacho da usina termoelétrica UTE araucária a partir de 1º de fevereiro de 2016 até 3º de 2017 para no mérito negar o provimento e eu vou introduzir um dispositivo em caminhar ao ministério de energia para apreciação pelo CMSE em discussão em discussão eu acho que está correto o pleito faz sentido porque tem toda uma análise já feita aí claro que nós nos posicionamos com relação objetivamente ao pleito da questão do CVU mas eu entendi que o seu encaminhamento é no sentido que encaminhe esse processo para o ministério para que aproveite essa análise já feita para um eventual encaminhamento via lá o CMSE para uma decisão do próprio ministério é isso ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretora decidiu por conhecer do pedido da usina elétrica a gás de araucária de incorporação dos custos fixos para despacho da usina termoelétrica UTER a partir de 1º de fevereiro de 2016 até 31 de janeiro de 2017 para no mérito negar-lhe provimento e também decidiu por encaminhar o processo ao ministério de minas e energia para que analise lá no âmbito da competência daquele ministério do CMSE um eventual acatamento do pleito vem está certo ok então próximo item